Pessoal, a gente continua aqui na Globo Motorhome, a gente está aqui em Uberlândia e estamos aqui mostrando para vocês alguns carros novos, alguns trailers e alguns carros também aí que chegou de cliente, cliente que mandou fazer um novo veículo e a Globo deixa aqui para vender para você que está querendo começar aí com um produto um pouco mais barato conhecer um pouquinho aqui da empresa e depois partir para um veículo novo que daqui a pouco a gente vai mostrar ali a linha de montagem dessa vez a gente vai mostrar esse trailer, que é um trailer de boa qualidade também de uma marca bem conhecida Brasil, que eles pegaram aqui com um cliente que tinha comprado um trailer estava muito feliz no trailer, mas quis partir aí para um motorhome olha só, esse trailer é da marca Motortrailer, está aqui, um produto muito bom, um carro muito novo com esquema também aqui de freios sobre inércia, tem aqui os niveladores, a parte lateral dele aqui também um carro, um trailer muito novo, a rodagem um pouco diferente da Globo, é uma rodagem mais baixa e é o seguinte, vamos mostrar aqui por dentro, janelas importadas também, bem panorâmica um carro bonito, se você quiser comprar, está à venda aqui na Globo, tem todo também, olha só, com uma boa qualidade está até já com a cara do último dono, se você quiser, você deixa da mesma forma, você pode mudar e aí vamos entrar, tem escada, essa escada é manual de cara a gente vê aqui que tem uma máquina de lavar, olha só, máquina de lavar no trailer aí a gente entra de cara, tem aqui uma pequena ginete, que eu acredito que dá para fazer também está aqui em modo de cama, olha só, essa aqui levanta, vira uma mesa e quando você tiver uma pessoa que não for muito grande, você faz isso aqui e já fica uma cama, olha só, que legal aí aqui a elétrica, toda funcionando, olha só, ligada na energia externa uma cama de casal, uma cama padrão, televisão, armários, clara boia, iluminação o liga de liga é aqui, você tem dois estágios, são duas lâmpadas dessa, ar-condicionado tem aqui essa lâmpada de leitura dos dois lados, aqui contra ali é um trailer muito bonito também, daqui a pouco a gente vai falar o preço para você e na cozinha tem esse aparelho aqui que a gente não tem na Joaquina que é o micro-ondas, mas aqui tem tem aqui esse aparelho também que melhora a internet você coloca aqui um chip, você vai ter uma antena externa que vai estar melhorando a sua internet tem aparelho aqui também para rotear e estamos agora no fogão o fogão é um cooktop padrão vem com essa tampinha aqui para dar uma certa leveza no ambiente e aqui essa pia e pelo jeito fria e quente, olha só misturador, uma pia bem grande top temos aqui também armários aqui fica a máquina de lavar e mais sobra espaço ali uma geladeira gel box que já é transformada para 12 volts olha só, gelando o trailer está muito novo, pessoal daqui a pouco a gente vai falar preço também para você e aqui, vamos dizer bem bonito Deus, família e amor aqui a gente tem um espelho grande que dá uma sensação de amplitude no ambiente e vamos partir para o banheiro vamos ver se a gente acha a lâmpada a lâmpada também é igual, padrão aqui esse banheiro é bem grande porque ele é dividido ele tem a parte do banho com misturador, água quente e fria aqui uma clara boia olha só, clara boia aqui uma pia bem legal e aqui um vaso que é daquele que o produto fica aqui embaixo a parte da água negra fica aqui e você tem um descarte que é pelo lado de fora você vai lá é o K7 conhecido K7 mais armários mais espelho olha que top a gente vai falar aí já já o preço para você se quiser entrar em contato com a Valkyria ou com o Arthur eles vão estar aí negociando e tem promoção para você que está vendo o canal promoção não tem aí uma oportunidade de negócio para você que está aí querendo ter um trailer também show de bola olha só a parte de traseira do trailer marca conhecida aí Brasil que está aqui à disposição na Globo e a vantagem aqui pessoal você comprou esse trailer andou com ele um ano fez suas aventuras ano que vem você quer acompanhar um trailer um motorhome novo entre em contato com a Valkyria com o Arthur que eles vão acompanhar esse trailer para você talvez com valor depende aí se teve valorização com um valor talvez até maior do que você está comprando nesse momento isso você só encontra na Globo Motorhome então vamos saber agora do preço olha só o Arthur já chegou aqui vai falar para a gente valores hoje esse trailer que está aqui à venda está saindo por quanto? 139,900 mas esse aqui também tem negociação tem negociação viu pelo nós pelo mundo tem desconto tem desconto é isso aí não é desconto pessoal é oportunidade para você adquirir um veículo e você que está começando com certeza vai começar no trailer desse e ano que vem você vai querer comprar um eu chamaria de uma flexibilidade maior não é à toa que nós estamos no final de semana aqui mostrando esses produtos para o Brasil inteiro é isso aí pessoal agora aqui é a parte onde é feito todo o trabalho tem alguns segredos de produção que a gente não vai mostrar mas o básico a gente vai mostrar e como a gente falou que vai ter uma expedição você que viu os vídeos anteriores aí a gente mostrou que vai ter expedição no final do ano vai ter mais Pachamama vai ter agora sul da Argentina e sul da Patagônia Argentina até Ushuaia então a gente vai mostrar que tem carro que está na produção menos de dois meses está pronto aí rodando exatamente show de bola então bora lá vamos lá vamos lá